Dijanira traz o Brasil em suas mãos, sua ciência é a do povo. Seu saber é esse do coração aberto à paisagem, à cor, ao perfume, às alegrias, dores e esperanças dos brasileiros. Sendo uma das grandes pintoras de nossa terra, ela é mais do que isso. Ela é a própria terra. O chão onde crescem as plantações, o terreiro da macumba, as máquinas de fiação, o homem resistindo à miséria. Cada uma de suas telas é um pouco do Brasil. Olá, esse aqui é o Arte de Segunda e eu sou o Rodrigo Rética. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obra Orixás, de Dijanira, Damota e Silva. Gente, a Dijanira é uma das grandes artistas brasileiras do modernismo. Ali ao lado de Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti, mas ela não é tão falada quanto essas outras duas. Mas ela tem um trabalho muito importante e que fala muito sobre o Brasil em si. A Dijanira, ela teve uma infância pobre, ela veio da roça, ela nasceu lá em Avaré, em São Paulo, em 1914. E conta-se que ela começou a desenhar, quando ela estava internada, tratando de uma tuberculose. Então o trabalho dela começou a ser feito ali dentro do hospital, como uma forma de distrair a mente dela ali, dentro daquele ambiente hospitalar, tratando da doença, tentando encontrar forças para melhorar. Em 1939, a Dijanira se muda para o Rio de Janeiro, ela compra uma pensão em Santa Tereza, e esse espaço dela começa a se tornar um reduto de vários artistas. Muitos artistas vão, se hospedam na pensão, ou frequentam o ambiente. Então ela começa a ter um contato com muitos artistas desde cedo, e ela começa a se desenvolver artisticamente, conversando com eles, trocando ideia com eles, aquilo ali vira meio que um ambiente artístico de crescimento mútuo. Tanto que a Dijanira, ela começa a trabalhar com arte realmente, já logo na década de 40, e em 1942 ela já começa a expor em alguns lugares. Então a carreira dela, ela tem um ritmo acelerado de desenvolvimento. No trabalho da Dijanira, é muito fácil a gente observar as grandes inspirações que ela sempre falou na vida dela em si. A gente consegue ver uma influência de Fernand Leger, Marcos Chagall, quando a gente pensa nas cores e nas formas da Dijanira, ela sempre tem um aspecto bem sólido e cores muito vibrantes. Porém, uma influência muito forte, que ela gostava muito de destacar, era do Bruegel, o velho. Por quê? Porque a Dijanira, ela traz no seu trabalho uma coisa de popular muito forte. O Bruegel, ele já fazia lá no Renascimento, essa ideia de retratar o cotidiano das pessoas, a vida comum, o popular em si. E a Dijanira, ela também vai fazer muito disso. retratar a vida das cidades, as pessoas, o popular, o comum, sabe? Aquilo que está ali atrelado à vida do povo comum, não das grandes elites em si, mas sim do popular, festas populares, a religiosidade, a espiritualidade, o cotidiano, o trabalho. Então, o trabalho dela acaba se relacionando muito com essa vida simples, do cidadão simples. Aliás, espiritualidade era uma coisa que aparecia muito no trabalho da Dijanira, mas aparecia muito mesmo. E a Dijanira, ela era muito católica. Para vocês terem uma ideia, a Dijanira, na década de 70, quando ela estava um pouco mais velha, ela entrou para a Ordem das Carmelitas, recebeu o hábito, e ainda foi enterrada com roupa de freira. E ela foi, inclusive, condecorada pelo Papa Paulo VI, com uma medalha, e a obra Santana de Pé foi a primeira obra de uma artista da América Latina a integrar o Museu do Vaticano. Ou seja, ela tinha uma conexão muito forte com essa religiosidade, e ela aplicava isso na vida dela. Inclusive, quando ela entrou para a Ordem das Carmelitas, ela foi rebatizada com o nome de Tereza do Amor Divino, em honra à santa que ela mais gostava, que era a Tereza de Ávila. Mas veja bem, apesar da Dijanira ser muito católica, ser católica fervorosa, ter essa grande devoção, inclusive à Santa Tereza de Ávila, isso nunca impediu ela de olhar para o Brasil em sua multiplicidade. Ela fazia parte do modernismo brasileiro, e o modernismo brasileiro sempre falava que o Brasil é múltiplo, que o Brasil em si é plural, ele é de diversas correntes e diversas vertentes que convivem nesse espaço e dividem esse espaço de maneira linda, harmônica. Tá, caótica às vezes, mas de maneira linda, fantástica, e ela traz muito disso. Ela traz muito respeito, muito carinho, e com muita sinceridade, ela trata as outras religiosidades dentro do Brasil. Inclusive, o candomblé em si. Então, ela tem um trabalho muito específico que retrata figuras orixás do candomblé em si, mas sempre de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira muito virtuosa. Pois ela via essas religiões com respeito, ela entendia que era diferente da dela, mas eram caminhos para a espiritualidade, e não havia uma competição ali, mas havia uma coexistência. O interesse maior dela pelo candomblé foi em 1957, quando ela estava na Bahia, fazendo uma viagem, fazendo vários trabalhos. Ela conheceu o Jorge Amado, que já conhecia o trabalho dela. O Jorge Amado chamou ela para fazer um mural na casa dela, com esse tema, o candomblé. Ela fez esse mural, e nisso ela fez uma grande pesquisa, vivenciou ali experiências dentro de terreiros de candomblé. Ela foi entendendo todo esse universo para poder retratar isso nos quadros dela também. Tanto que em 1966, ela pintou o quadro Os Orixás. O quadro é grande, ele tem 3,60m por 1,12m de altura, e ele mostra ali 5 figuras ligadas ao candomblé em si. Eu tenho 2 filhas de santo em cada extremo do quadro, e eu tenho 3 orixás ali no meio. O primeiro orixá que eu tenho ali é Yansã, deusa do rio Níger, muito relacionada aos trovões, às tempestades. Eu não sou do candomblé, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu fui atrás de algumas referências para a gente entender melhor o que significa esse orixá. Embora seja saudada como deusa do rio Níger, está relacionada com o elemento fogo. Na realidade, indica a união de elementos contraditórios, pois nasce da água e do fogo, da tempestade, de um raio que corta o céu no meio de uma chuva. É a filha do fogo, homo e na. Existe essa ligação de Yansã com a cor vermelha, por isso que ali no quadro ela está representada com essa cor. A segunda figura que eu tenho ali é Nanã Buruku. Ela é uma entidade mais velha, e ela está muito associada a essa ideia da sabedoria, essa sabedoria ancestral. Ela está ligada à cor roxa, e ela segura o seu ibiri. Novamente, mais uma referência aqui. Senhora de muitos búzios, Nanã sintetiza a morte, fecundidade e riqueza. O seu nome designa pessoas idosas e respeitáveis. E para os novos, Gegê, da região do antigo Daomé. Significa mãe. Nessa região, onde se encontra hoje a República do Benin, Nanã é muitas vezes considerada a divindade suprema, e talvez por essas razões, seja frequentemente descrita como um orixá masculino. E ali no centro, relacionado à cor amarela, a gente tem Oxum, ligada à questão da maternidade, da fertilidade e da beleza. Ela segura o seu espelho, que é chamado de Abebé. Na Nigéria, mais precisamente em Ijeçá, Ijebu e Osogbo, corre calmamente o rio Oxum, a morada da mais bela Ieba, a rainha de todas as riquezas, a protetora das crianças, a mãe da doçura e da benevolência. Generosa e digna, Oxum é a rainha de todos os rios e caixueiras. Vaidosa é a mais importante entre as mulheres de Ialaudê. É a dona da fecundidade das mulheres, a dona do grande poder feminino. Esse quadro, ele ficava lá no Palácio do Planalto, lá em Brasília, no dito Salão dos Espelhos, o Salão Nobre, onde aconteciam grandes festas ligadas à presidência da República. Porque segundo reportagem de Rubens Valente, lá para a revista Piauí, esse quadro saiu de lá em algum momento, entre junho de 2019 e junho de 2020. Desde 2018, desde as eleições, a primeira dama eleita já tinha destacado que ela tinha aversão pelas obras de arte que existiam no Palácio do Planalto, pelo seu teor... meio demoníaco. E acabou que tanto foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi, o quadro acabou desaparecendo de lá. A reportagem do Rubens, ela foi em busca de informações para saber o que levou, o que motivou a retirada do quadro do principal salão do Palácio do Planalto, mas... não havia nenhuma justificativa. Falaram que não, é um procedimento normal. Esse quadro sempre esteve aí, mas é muito normal trocar em quadros por aí pelo Palácio. O Rubens, na reportagem dele, ele também conta que esse salão dos espelhos lá no Palácio do Planalto seria para lembrar que quem estivesse ali fazendo uma conferência, uma festa, qualquer coisa, é um salão destinado a pessoas poderosas, eles teriam vista ampla de Brasília. E mesmo que quando eles virassem de costas para a cidade, eles ainda se veriam no espelho e veriam a cidade atrás deles, para eles lembrarem sempre do povo que está lá fora, para eles lembrarem sempre do Brasil em si. Não sei se é exatamente isso que está acontecendo quando a gente vê elementos tão dignos, tão significativos para a nossa cultura serem escondidos, serem colocados como marginais, serem colocados em segundo plano. Será mesmo que a gente ainda tem esses políticos olhando para o Brasil? Será que realmente eles estão se vendo no espelho e eles estão vendo a cidade lá atrás? A reportagem, ela termina sem saber o paradeiro exato do quadro, só se sabe que ele foi para uma reserva técnica em algum lugar. Mas essa obra em si da Dijanira, ela guarda uma grande referência do que é o Brasil, essa religiosidade e essa espiritualidade que é tão ampla e diversa. Se a Dijanira, que era tão fervorosa na religião dela, ela aprendeu a conviver com o diferente, com o outro, respeitar e até trazer essa dignidade dentro da representação artística dela, que é uma coisa tão íntima, por que alguém que representa o povo não consegue ter essa mesma dignidade? Se ele deveria representar os interesses do povo, esse povo não é único. Esse povo é plural. O Brasil, ele é diverso. Ele é muito rico e ficar limitado a uma única história, a uma única narrativa, é muito perigoso. A gente sabe disso. Os problemas de uma única narrativa. Enfim, ficamos aqui esperando dias melhores, mas se eles querem esconder esse quadro, a gente vai fazer questão de mostrar os orixás de Dijanira, da Mota e Silva. Compartilha esse quadro. Vamos espalhar ele aí pelas redes. Eu acho que a gente tem que se orgulhar dessa nossa diversidade, dessa nossa cultura. E Dijanira é um grande exemplo disso. Um grande beijo e tchau, tchau. 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 Obrigado.